Obrigado, Riva. Obrigado, cara. Eu sabia que podia contar contigo. Pode contar, cara. Tu também é sofrido, cara. Tu também veio das camadas baixas do extrato social. Tu é lá no Tocantins. Quando tu veio pra cá, tu veio sofrido. Tu veio fugido, não sei quanto sofrido, gente. Naquele ônibus aí da aviação Araguaína. Com as coisinhas, o porquinho, as mochilinhas, as proinhas, tudo enrolado. A rocinha, tudo sofrimento. Mas ele senta a vista. Quem vem assim hoje, ele vê essa barriga dele aí. Isso aí é uma prova de amor, essa barriga dele. Isso aí é um bichinho que ele cria. Ele cria uma solidariazinha que ele cria aí. É tanha, a penha. É um bichinho. É o pet. É pet. Teve essa lubriguinha dele. Trinta e sete anos que ele cria essa lubriguinha. Teve um bom carinho. A bichinha come cinco maquidotas. Outro dia, ele foi fazer o exame no SUS. Esse brasileiro aí, vencedor. Foi lá no SUS fazer o exame. Aí o médico culpando. O médico banho queria tirar a lubriguinha dele fora. A teigrazinha dele. Fazendo uma cesariana. Mas ele não deixou não. Porque ele cuida da bichinha ali. Quando ele era pequenininho, lá no Tocantins, a mãe dele, aquela batalhadora, matriculou ele no jardim da infância. Ele tinha doze anos, minha pai. Doze e o bichinho. E o bichinho nunca tinha usado um calçadinho, um sapatinho, nada. Pisando no chãozinho, com os pezinhos, aquele tempo todo. Por isso que ele tem um pezinho rachado. Até a ouve. O pezinho dele é rachado. Que essas coisas... Não adianta pôr creme, não. Não queria pôr creme, mas não tem jeito. Que essas coisas a gente carrega pra vida inteira. E aí a mãe dele, aquela batalhadora, colocou uma chinelinha havaiana pra ele. Juntou os dinheirinhos que tem com a havaianinha. Ele usou dez sãs nessa havaianinha. Dez sãs. Até que um dia ela ficou fuidinha embaixo, assim. E arrebentou o cabrestinho, assim. A havaianinha, assim. Aí a mãe dele, aquela batalhadora, pegou um grampinho de cabelo, assim. E prendeu a havaianinha e marcou, assim. O cabrestinho, assim. Deu pelo Zamaicí, pulou. Nossa senhora de havaianinha. Aí pra ele ir pro grupo escolar. Ele tinha que atravessar o rio do Zamaicí, desatado. Ele botava uma vozinha assim. Fazia uns remis pra ele. E pra não molhar os caderninhos dele. Os caderninhos que ele ganhava do Ziqueira Campo. Na política. Aí a mãe dele pegava aquele saco de açúcar. O que ele vai botar nos caderninhos ali dentro. Era a mochilinha dele aqui, né? E ele brinquedinha. Ele não tinha brinquedinho. Playmobil, né? Às vezes ele sabe o que é isso direito. Ele não tinha. Mas olha a inteligencinha dele, gente. Olha a inteligencinha dessa criancinha, gente. Ele pegava uns ossinhos de vaca, assim. Fazia um Playmobilzinho com os ossinhos de vaca dele, assim. A inteligencinha dele, assim. Bolsa Família não existia daquela época. Se tivesse ele ganhamos as 10. Pra ele. A gente sempre falou brinquedo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, senhor.